Autoridades da Flórida afirmaram que não há dúvidas de que o menino de dois anos pego por um jacaré em um hotel da Disney está morto. Mas as equipes de resgate seguem as buscas pelo corpo. Estamos há 15 horas aqui e testemunhas viram o menino ser levado para debaixo d'água e é o que temos. Sabemos o que aconteceu e certamente não sobreviveria se tivesse ficado submerso por todo este tempo. Então sabemos que este é um esforço de recuperação neste momento. Na noite de terça-feira, o garoto passeava com a família à margem de um lago artificial quando um jacaré saiu da água e levou o menino. O pai entrou na água, mas não conseguiu resgatar o filho das mandíbulas do animal. Os alligators são comuns na Flórida, mas raramente atacam humanos.